Me contaram que o mundo é muito grande. Me contaram que existem muitas paisagens. Me contaram que existem muitas culturas diferentes. Mas também me contaram que existem muito egoísmo e maldade nas pessoas. A zona de conforto e os medos me fizeram acreditar em tudo isso. Afinal de contas, é muito mais fácil se acomodar com a rotina do que enfrentar o desconhecido. É muito mais fácil criar desculpas e continuar no mesmo lugar. E se isso der errado? E se eu trocar de carreira e der errado? E se eu viajar e der errado? E se eu ficar sozinho? E se eu não conseguir me comunicar com as outras pessoas? Quando tentamos ser mais otimistas nessas negações do ICI, jogamos as responsabilidades para um dia. Um dia eu vou viajar o mundo. Um dia eu vou encontrar alguém que me ama. Um dia eu vou aprender uma nova língua. Um dia eu vou ter tempo. Um dia eu vou realizar meu sonho. Um dia eu vou ser feliz. Mas sabe de uma coisa? Nunca vi em nenhum calendário essa data um dia. E talvez seja por isso que esse dia nunca chega. E sabe por quê? Porque esse dia é hoje. Vamos trocar e se isso der errado para o se isso dá certo? E se eu trocar de carreira e der certo? E se eu viajar e der certo? E se eu fizer amigos no mundo inteiro? E se eu conseguir me comunicar? E se eu descobrir uma nova paixão? Vamos nos preparar para o futuro lembrando que é hoje que nós temos que construir o que está por vir. Esqueça o que já foi e não deixe para amanhã a sua opção de ser feliz. Viajar me permitiu ver com meus próprios olhos que sim, o mundo é muito grande. Que sim, existem muitas paisagens. Que sim, existem muitas culturas. Ele me mostrou que também existem muito mais pessoas boas do que ruins. Hoje, eu escolhi viajar com significado. Descobrir que dar check nos pontos turísticos não necessariamente me faz sentir a cultura local ou me traz mais autoconhecimento. Eu decidi que quero me conectar com o máximo de pessoas espalhadas nos diferentes estímulos para receber e retribuir essa bondade gerada pelas conexões. Eu quero conhecer e respeitar a diversidade cultural que o mundo tem para me oferecer. Eu quero ser feliz. Então eu tomei a única decisão que vai me levar para esse caminho. Eu vou ser feliz hoje. Eu quero ser feliz hoje.